Estando desse lado aqui, né, e aí eu acho que a minha sensação muitas vezes é de uma equipe que vai atrás de patrocínio que não tem essa elasticidade, essa criatividade e essa visão do todo, a sensação que eu fico desse lado, porque muitas vezes eu recebo propostas que eu gostaria de participar, mas o que eu, eu não consigo enxergar uma possibilidade de resultado ali no formato que ela vem, que às vezes as propostas vêm bastante engessadas, e eu sinto uma falta de, uma falta, não sei se é vontade, talvez uma ânsia assim pelo, custa X dinheiro, essa é a cota, muito, é isso aqui que tem, ó, é essa cota, é esse valor, é isso, e aí eu falo, não é assim, né, pra mim, pra marca que eu represento aqui, não funciona assim, não é isso que eu vou fazer, né, como universidade e tal, a gente tem um know-how, conteúdo, palestrantes internacionais, pessoas que inclusive não, não, nem podem ser, não são contratadas e que a gente consegue trazer pra oferecer como conteúdo, e eu sinto uma ânsia muitas vezes, quando eu tô falando com o vendedor lá, ou a pessoa que tá atrás do patrocínio, a barreira é enorme, é uma, quase como se fosse assim, não, tem que bater minha meta, minha meta é X, e aí eu sinto uma falta dessa visibilidade de, será que eu posso levar outras propostas, como é que eu realmente posso trazer, né, a Full Sail, no caso, que eu tô trabalhando pra Full Sail, essa, um muito preto no branco, assim, cara crachá, cara crachá, quer, quer, não quer, tchau, e uma falta de criatividade, uma falta de, de, é, acho que é flexibilidade mesmo, de procurar, porque eu tô entendendo pelo que você tá falando, que tem que ter essa visão macro, né, muitas vezes falando com o CEO do evento, falando, putz, as 500 portas se abrem, e, muitas vezes, eu desisto, porque enche o saco mesmo, como cliente, você fala, cara, eu não vou ficar me provando, assim, a proposta é essa, tá bom, obrigada, não interessa, não é esse tipo de trabalho que a gente faz, e aquilo, a parceria não rola. Olha, a gente, é engraçado que a gente tá falando aqui sobre isso, sobre venda e tal, e entrou agora há pouco tempo a Bianca Ferrari, que é uma fera da área comercial. A Bianca vende, é inacreditável, ela vende o que ela quer, pra quem ela quiser, ela é muito fera, e eu espero que ela concorde com o que eu tô dizendo, mas, assim, essa flexibilidade não é uma coisa obrigatória, mas eu acho que tem que ter. Muitas empresas, olha ela de cara fechada, ai, para de ser tímida, Bianca, vai. Muitas empresas não têm essa flexibilidade, mas eu acho que é fundamental, a Bianca, aliás, que me corrija, eu acho que é fundamental, você tem que se adequar ao que o seu cliente quer, ao que você precisa, porque, assim, você imagina, tá? Então, eu imagino que, para você, eu seja interessante participar do meu evento, desse dessa forma, tá? Mas aí, quando eu vou conversar com você, você me diz, ou eu saco, que, de repente, essa terceira coisa que eu pensei não tem muito a ver, que é melhor você trocar isso por aquilo, e você tem que ter essa flexibilidade. Você tem que ter a possibilidade de sentar junto com a pessoa e dizer, então, vamos lá, como é que você quer? Aí, a pessoa vai te dizer, ah, eu tô trabalhando muito com... Ou eu quero começar a trabalhar esse ano, olha o fio aí, com a área de meio ambiente. Aí, a gente fala, ó, então, a gente tá fazendo uma ação de meio ambiente, que é dessa e dessa maneira, e aí, você direciona o cara para aquilo que ele quer. E aí, uma coisa que eu ia falar um pouco mais para frente, é sobre o fit, que é o que a Bianca tá dizendo, é exatamente, é você entender os KPIs de Marta. É lógico. Essa é outra pergunta que eu tava guardando aqui para te fazer, porque, muitas vezes, toda vez que eu vou entrar, que tem uma proposta dessas e tal, eu tenho que fazer a minha venda interna também, né, de falar, olha, quero usar o meu budget nesse evento, vai custar tanto, a gente vai poder fazer isso, fazer aquilo, e, óbvio, que a pergunta vem, tá bom, quantos leads você vai gerar, qual é a qualificação desses leads, quantos leads você espera converter, e a gente tem que trabalhar numa projeção do que vai ser, ninguém pode garantir, né, nem a pessoa que tá me vendendo patrocínio pode garantir, nem eu, na verdade, posso garantir, para quem eu reporto, que aquilo vai acontecer, mas o mundo é feito de projeções, não esse mundo de negócios que a gente trabalha. E eu sinto, às vezes, uma falta também de, porque, não quero só saber quem é o público do seu evento, eu quero ver os números do ano passado, e eu quero saber de coisas que foram feitas, e que resultado isso gerou para a empresa depois. E vira e mexe, eu escuto, ah, não, aí o interno eu não sei, aí o interno eu não acompanhei. E aí a minha pergunta é, é verdade que não acompanhou, será que não acompanhou, ou isso não pode ser falado? Qual que é, qual a tua indicação de como, até onde deve ir o acompanhamento de quem vendeu o patrocínio? Olha, eu vou te dizer, Carol, assim, primeira coisa, você tá falando, e a Bianca falou aqui, e eu repeti, e você tá falando, a gente tá falando de KPIs, quer dizer, para quem não sabe o que é, KPIs é Key Performance Indicator, são números que vão... André falou a nossa coisa, vendo os dados tangíveis e intangíveis, é isso aí. Os KPIs são números que você quer atingir, sabe? Então, e aí quando a gente fala lá para trás de você traçar os objetivos que você quer com o teu evento, com esse patrocínio, o que você quer fazer, com quem você quer falar, com qual, sei lá, com qual público que você quer e tal, isso, aí você vai determinar os seus KPIs. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, um milhão de seguidores, e eu com esse evento e com a ativação que a gente vai fazer, eu quero atingir pelo menos 10% a mais disso, isso, isso é um KPI. Então, ao final do evento, você vai conseguir medir se esse evento te deu esse retorno, tá? Existe como medir isso? Lógico. E mede-se de milhões de maneiras diferentes. Você pode medir analisando as suas redes. Não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Eu acho que o evento, o projeto que disser para você que não mede, é mentira. Entendeu? Das duas, uma. Ou é mentira, ou realmente ele é muito fraco. Eu já ouvi muito assim, não, eu posso te dar os dados do evento, né? Quem foi o público, quantos leads foram gerados e tal, mas eu não posso te dar os dados, eu não acompanho o que a empresa fez com esses... Calma, o que me adianta um milhão de leads e nenhuma conversão depois, né? Veja bem, alguns números para alguns patrocinadores, a empresa não vai liberar mesmo, né? Por exemplo, eu não vou liberar a minha receita para um patrocinador médio. Não vou. Entendeu? Mas é óbvio que eu tenho esse número. Eu posso dizer que foi 10% a mais do que o ano passado, ponto. Entendeu? Mas você não entra num número. Mas você tem esse número. Um cheiro, né? Pelo menos. Você tem. É o que a Bianca estava falando aqui. Você tem resultados tangíveis e intangíveis. A gente tem isso tudo. E você tem que dar para o seu patrocinador, para o seu cliente, para a sua marca, o máximo de informação que você puder dar. Então, por exemplo, o seu patrocinador master, você vai abrir praticamente todos os seus números, se não todos eles. Entendeu? Provavelmente, você não vai abrir 100% do valor do seu faturamento. Mas, enfim, eu acredito que fora isso, e aí você vai, depende também do peso de cada patrocinador. Entendeu? Agora, você dizer que não tem, não existe. Ninguém, sério, não mede. Todo mundo mede. Tem que medir. Sabe? Então, exatamente, e a gente mede para o nosso retorno, para eu saber que a ação que eu fiz com você, que ela funcionou. Porque, assim, da mesma maneira que você quer interagir com os meus clientes, com os meus consumidores, eu quero ganhar os seus. Então, eu quero ver se a ativação que eu fiz com você trouxe gente para mim. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu quero medir. E eu preciso te dar esses números para você vender internamente a sua participação e você renovar comigo ano que vem. Sabe? Para a sua empresa ver que foi uma puta coisa bacana você ter participado desse projeto e autorizar você a vender ano que vem. O que a gente faz, e a Bianca está aí para me ajudar, é assim, quando a gente entrega o pós-evento, é um relatório enorme. que tem fotos, ele é uma coisa geral do evento e no final ele tem uma coisa específica, é uma parte específica para cada marca. E aí ele vai trazer fotos daquela marca, e aí ele tem números gerais, quantidade de público, enfim, visibilidade, quantas televisões, quantas horas, e eu estou falando sobre o Rio Open especificamente, tá, gente? Quantas horas de exibição, quanto isso, quanto aquilo e tal, e alguns números que são interessantes para aquela marca, porque às vezes o que é interessante para essa marca não é interessante para a outra. A outra não tem que se meter, entendeu, no número X, assim, sei lá, aí a gente volta para aquele exemplo da água, o calçado, não tem que saber quanto de água que eu vendi. Não é a praia dele? Não tem nada com isso. Mas para o carinha da água, você vai dizer o volume de água que você usou, enfim, eu estou usando um exemplo vago aqui, tá? E o que a gente faz normalmente, quando você faz, você entrega o pós-venda, você já começa a amarrar e a conversar do ano que vem, no nosso caso, porque o Rio Open é um evento anual, né? Então, ele se repete. Então, a gente vê o que foi errado, o que não foi legal, o que a gente quer repetir, o que a gente achou que não tem tanta efetividade, e a gente já começa a falar do ano que vem. Então, eu preciso te dar números e bases para você vender a sua participação internamente, entendeu? Para a sua empresa, para os seus diretores, para o seu conselho, sei lá como é que é, enfim, que cada empresa se organiza, para eles poderem achar bacana e aprovar, entendeu? Porque para um evento como o Rio Open, por exemplo, que se repete todo ano, trocar de marca toda hora, cada ano tem um banco diferente, cada ano tem um, sei lá, uma roupa diferente, cada ano tem uma coisa diferente, também não é uma imagem legal, entendeu? O ideal é a gente manter os patrocinadores. Existem trocas? Sem dúvida que existem, mas toda hora, todo mundo trocar, é sinal de que não está bacana. Alguma coisa não está, essa sensação, né? Poxa, tal marca estava aqui, esse ano não está, alguma coisa aconteceu. Entendeu? Aí, assim, você não vai ler não, a marca tal ficou super feliz, está nesse evento esse ano, então ela cedeu lugar para a marca concorrente? Óbvio que não. Entendeu? Não existe isso. Então, a gente tem que dar ferramenta para vocês conseguirem trabalhar internamente, né? Então, acho que basicamente é isso. Teve uma pergunta aqui. Eu, ando aqui desse lado, eu vejo, teve uma pergunta assim, que é, e quanto ao patrocínio para pequenas ativações feitas para o público, qual seria a melhor estratégia para divulgar a marca? Olha, eu acho que aí depende, cada marca, cada caso é um caso, né? Não tem como você generalizar. Eu acho que você tem que fazer uma coisa com uma estratégia muito direcionada para o seu produto e para a sua marca. A ativação do refrigerante não pode ser a mesma da ativação do carro, por exemplo. André, só define a ativação que a gente acabou não definindo, de repente se... É, porque eu não cheguei lá ainda, mas só para responder isso rapidamente, depois eu chego lá. Então, para não entrar muito em ativação agora, assim, a ação, vamos dizer assim, que o refrigerante faz dentro do seu projeto, a comunicação dele, vamos dizer assim, não é a mesma da do carro, né? Porque são produtos inteiramente diferentes, né? Um refrigerante você segura na mão, você bebe, você consome na hora, um carro você não pega na mão, você não... Normalmente, não é em todo lugar que você sai dirigindo ele, entendeu? Então, são coisas diferentes, então não dá para você generalizar. O importante é você criar alguma coisa que seja focada para o seu produto especificamente, sabe? E isso é o mais importante, como é que é, qual é o tamanho, isso, se a marca for pequena, média ou grande, tanto faz. É como eu já falei aqui um dia, eu já vi marcas grandes, internacionais, não fazerem nada ou fazerem uma coisa tosca e mal feita, que eu falo, nossa, que pena, que uma marca dessa podia fazer isso, 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 e você pira. E às vezes tem uma marca pequenininha, sabe, que botou pouco dinheiro, que cria um negócio genial e aparece muito mais. e usando de novo o Rio Open como exemplo, no Rio Open a gente tem vários casos disso, de marcas pequenas que sabem trabalhar e elas trabalham tão bem que às vezes elas aparecem mais do que gente que colocou três vezes dinheiro mais que elas. O que acontece também, só para encerrar isso, é assim, a marca pequena, para ela, sei lá, ela colocou 10 mil reais no seu projeto, tá? Aquele 10 mil reais é tudo. São suados, Zé. É uma aposta enorme, né? Então, o peso, é, ai, Bibi, que pena, semana que vem, seis e meia, você volta, tá? Beijo, adorei te ver aqui. Mas, enfim, a marca pequena, aquele 10 mil reais que ela colocou, tem o mesmo peso dos cinco milhões, do carinha que colocou cinco milhões. Entendeu? Às vezes, tem uma marca que bota 10 mil reais que ela suou ali para ter esse dinheiro, sobrando, né? Para investir no seu projeto. E, às vezes, você tem uma marca que está ali porque tem que estar e coloca 100 e não está nem muito aí e não faz nada. E a coitada que botou 10 se vira e rebola num grau e, quando você vai ver, ela aparece muito mais. E isso acontece muito. Então, de novo, você tem que fazer uma estratégia que funcione para você e para o seu caso. tem que ser pensado, não é por acaso. Às vezes, você consegue fazer ações casadas de patrocinadores, digamos, o refrigerante com o carro, consegue. Você pode fazer uma coisa assim, mas tem que ser interessante para os dois lados. E isso é uma coisa de patrocínio que eu ia falar, mas mais na parte de negociação. Vamos andar um pouco, senão a gente não vai conseguir, a gente vai ter aquele nosso velho problema, capítulos e capítulos sobre os mesmos assuntos. Pois é. Então, falando de patrocínio, para resumir aqui, primeiro, você tem que fazer, entender propósitos, objetivos e metas, que são os KPIs do seu projeto e das marcas e a marca também, a marca que está entrando. E aí, inclui o perfil, as características, possibilidades financeiras. Não adianta eu apresentar para essa marca que tem os 10 mil suado para colocar no meu projeto uma proposta de 500 mil reais. Eu tenho que fazer o meu dever de casa, isso é muito importante. E conhecer aquela pessoa. Até porque a marca, quando você chega lá, que ela vê que você fez o dever de casa, que você sabe quem ela é, que você sabe que ela, não sei quantos anos atrás, participou de um evento XY tal. Nossa, faz total diferença. Ela curte e ela te vê de outra maneira. Respeitar o trabalho. É o trabalho da marca que você está entrando em contato. Um mico é você chegar para uma marca, tudo bem que você não sabe quanto que ele vai colocar, mas de 10 para 500, você sabe o que ela costuma fazer, o que ela não costuma fazer, sabe? Então, você tem que fazer esse dever de casa mesmo. que você está Obrigado.